Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Um espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresentam comigo Gabriela Mulher e Vitor Pinheiro, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos aqui o pessoal do Amigos da Luz falar um pouquinho sobre o espaço Amigos da Luz e sobre a peça o fim. E para participar hoje do programa, nós convidamos Fábio De Luca e Alex Mox. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Opa, sou o Leonardo Pimenta. Muito obrigado pelo convite. Nós nos sentimos honrados, né Alex? Com certeza. Olá para todos. É um grande prazer estar aqui. É, a gente finge que é. Não, é assim, é muito prazer. Você disse que era para falar que era para falar a verdade. Falar a verdade. Mais ou menos, como eu te convidou. É, tá. Pessoal, como é que surgiu o canal Amigos da Luz? Surgiu em 2015, né? Nós já tínhamos a companhia de teatro Amigos da Luz, que até hoje é a grande matriz de tudo que a gente faz relacionado a Amigos da Luz, que nasceu por sua vez em 2008. Nós trabalhávamos com teatro infantil nessa época, mas tínhamos a companhia. Alex, não, pra gente não. Mas o Sidney, o Fabinho, a Maria A, que são pessoas do nosso elenco. Já nessa época eu fazia... O Eni. O Eni não. Ah, no Eni também. O Eni também. Sônia. A gente fazia teatro infantil. Assim, em escolas e tal, não tinha temática espírita. Era só peça infantil normal. Só que a gente, a maioria, simpatizava muito com esse tema de espiritismo. Eu estava vindo de uma época de mocidade muito forte, já tinha 28 anos, já há bastante tempo. Mas tinha sido muito marcante pra mim a época da Comerge, que é... Claro, o pessoal conhece o que é a Comerge, um evento maravilhoso, exemplo do Rio, na época do Carnaval. E a gente... Eu estudei no Colégio Leopoldo, também em Nova Iguaçu, fundado pelo saudoso Leopoldo Machado, que deixa também um legado muito forte na área da dramaturgia espírita e de tudo isso que a gente gosta tanto de fazer. E aí resolvemos porque tínhamos em comum essa simpatia pelo espiritismo, alguns de nós espíritas de fato, outros simplesmente só gostavam do tema, a gente resolveu montar um espetáculo espírita pra tentar pra ver qual é. E aí montamos a primeira comédia, que é Morrendo e Aprendendo, estreia em 2008, que é quando a gente aí marca o início da companhia. A gente começou a ensaia em 2000, final de 2007, estreamos em 2008. Isso. E aí ficamos trabalhando com teatro, até que eu, em paralelo, fui trabalhar no Parafernália, que é um canal de humor do YouTube. Eu nem sabia que era o YouTube ainda. E aí descobri toda essa questão do áudiovisual, dos esquetes, em vídeo. Porque a gente já tinha vontade de fazer alguma coisa em vídeo, pelo menos da luz. A gente achava que teria mais alcance e tal. Porque a peça a gente se resume ao que o teatro comporta. E quando a gente faz algum conteúdo pra internet, não tem limite. É o universo inteiro. Pode assistir. Isso eu não sei como é que tá a conexão lá em Marte, mas eu acho que a Tim já chegou lá. Oi, não sei. Não sei. Enfim, aí a gente, aí trabalhando como roteirista e ator no Parafernália, eu fui vendo como aquilo funcionava e trouxe a ideia pra galera pra gente também fazer na Muita Luz. E aí sim, começamos a fazer esquetes de humor, tentando unir o espiritismo com a linguagem memorada desses esquetes. Aí depois continuei trabalhando em Parafernália e outros canais também e o Nome dos da Luz. E aí sim, surgiu o canal. Sim, surgiu. Mas você, antes com a Sônia, vocês tinham feito um vídeo, lembra? Que era pro Teatro Transcendental, que vocês fizeram um esquete, não foi? Foi. Como eu disse, a gente já tinha vontade de fazer audiovisual, a gente só não sabia, não tinha ainda muito noção. Porque também nessa época, vocês são jovens, Danato tem o quê? Tem 17? Vitor tem o quê? 12? A gente não, a gente é cascudo já. Nessa época, o equipamento de filmagem era coisa muito cara. Hoje, qualquer celular, você faz um bom conteúdo. Gente, mas meu celular era Nokia, daqueles da cobrinha. Mal falava o telefone ali, né? No SMS. Não, Nokia já tinha passado. Já tinha passado, deixa eu te falar. Agora vocês falam aí. Olha, eu confesso que eu ainda peguei essa época desse celular Nokia aí. Pegou? Pegou a versão nova do Nokia que eles fizeram, relançaram, né? Uns dois anos atrás. Também tem, também. Mas, gente, e como é que é desenvolvido esse roteiro, né? Pra produção das sketches que vocês apresentam no canal? Explica aí, Alex, você que é o cara do roteiro. Roteiro? Eu que sou o cara do roteiro? O cara do roteiro é esse aqui, ó. Não, não, não. Aliás, não sou mais eu. Agora era bom dizer, nós temos um novo diretor de conteúdo no Amigos da Luz, nosso CEO, nosso chairman, nosso patrão, se chama, chama-se Tiago Brito, não sei se vocês conhecem, uma figura insuportavelmente maravilhosa do movimento espírita, que é palestrante, palestrante, escritor, músico, e ele tem assumido a função de diretor de conteúdo no Amigos da Luz, porque eu tô com muito trabalho fora do Amigos da Luz e tem sido difícil pra mim acompanhar o trabalho. Então, ele vai assumir esse posto. E como é que são os roteiros? A gente deveria fazer com bastante antecedência, fazer reuniões de roteiro e tal, mas a gente faz tudo errado. A gente faz em cima da hora, tem que lançar vídeo pra amanhã, não tem roteiro, não tem que escrever. Só o roteiro não, as peças também. Peças também, é tudo uma vacuna, mas a gente faz com tanto carinho. E a gente costuma sempre lembrar, né, Alex, que de fato isso é muito concreto no dia a dia no Amigos da Luz. A espiritualidade quase que leva o trabalho nas costas. A gente só executa muito mal, porque eles é que fazem. Se não fosse pela espiritualidade, a gente não ia sair do lugar, porque a gente não tem um pingo de disciplina, nada. Então, pra quem tá começando um canal, tem vontade de fazer, gente, faça antecedência, conteúdo, o roteiro, tenha frente de vídeo, que é como a gente chama, aqueles vídeos já prontos, que vão sair, uns dois meses já prontos, porque aí vocês terão sossego. Amigos da Luz, nós sofremos muito da falta da disciplina. A gente até já tentou, né? É, mas a gente não consegue, porque existe toda uma Netflix, uma cama pra gente ficar deitada, um videogame pra jogar, que nos impede de fazer o trabalho. Eles são os culpados, os grandes obsessivos. Não, antigamente a gente botava a culpa porque a gente viajava muito com as peças, então a gente tinha turnês de 15, né, todos nós, semana a gente tava viajando pra São Paulo, aí a gente botava a culpa nisso, por causa das viagens, né, atrapalho, coisa assim. Mas depois que parou também as viagens, pandemia, pandemia, foi mesmo um cara de pau mesmo, né? Não, engraçado, a pandemia a gente até começou a produzir muito, a gente ficou em casa agoniado, depois voltou pro mesmo prédio. Mas, mas assim, os roteiros, agora os temas, né? Os temas nascem daquilo que a gente tem vontade de falar mesmo, é, por exemplo, um dos primeiros vídeos foi sobre prece, é... Não, a ideia no início era acompanhar o livro dos espíritos, né? Isso, é, a gente, no início tinha, tanto que a gente, no nosso primeiro vídeo, é que é Deus, que é até a primeira pergunta do livro dos espíritos mesmo. A gente tinha vontade de começar, de fazer os vídeos seguindo os capítulos do livro dos espíritos, pra ter uma uma sequência interessante pra quem não conhece o espiritismo e entendendo paulatinamente do que a gente tá falando, né? Só que a gente começou, fez esse primeiro vídeo pra ver como é que a gente tem comprometimento nas coisas, o segundo já é sobre prece, que é uma coisa que tá lá no final dos espíritos, mas a gente queria falar logo, e aí é sobre essa coisa tão louca que a gente tem de, 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 às vezes, deixar com que a prece, o momento de prece, seja como se fosse um ritual, né? Que você tem que fazer antes de dormir, senão você vai dormir mal, e os obsessores vão te cutucar antes de tudo, puxar teu pé, e aí você se vê obrigado a fazer a prece, às vezes tá cansado, às vezes não tá afim, às vezes aí faz aquela coisa, né, burocrática, nem pensa decorada, né? E aí a gente pensou em fazer um vídeo sobre isso, né, criticando isso e tal, mostrando que na verdade, às vezes quando a gente tá cansado, fechar o olho e agradecer, meu pai, obrigado, tô morrendo de sono, assim seja, já é uma prece, já foi, já é um amor e pronto, não precisa mais nada. É bom saber que a gente não é o único que tá, assim, também fazendo o programa um após o outro, na semana que tem que fazer. A gente aqui também, a gente tentou algumas vezes gravar uns programas com antecedência, sempre acaba aí, aí na semana que a gente tá com o vídeo adiantado, e na outra semana a gente não consegue gravar, e sempre acaba, a gente fazendo na semaninha também. É bom saber que não somos os únicos. E além disso, a gente aqui também não tem roteiro fechado, a gente tem umas perguntas prévias, mas a gente vai fazendo as perguntas de acordo com o entrevistado. É até engraçado isso, que muita gente pergunta, ah, vocês já vão enviar as perguntas prontas? Não, a gente vai fazer na hora, a gente faz umas perguntas prévias, à medida que a pessoa vai falando, a gente vai fazendo pergunta. É assim que a gente trabalha aqui. É tudo improviso. Mas é a melhor coisa, porque fica natural, porque você já tem umas perguntas prévias, já vai saber que a pessoa vai responder, coisa mais fácil, naturalidade, na hora que fez a pergunta, a pessoa tá respondendo, e até porque vocês podem editar, né? Sim. E a nossa Gabi Mulher tem uma pergunta, né, Gabi? Tenho. Por falar em pandemia, vocês começaram a fazer lives, né, durante a pandemia. E eu fui uma delas que assisti todas as semanas, eu tava ali assistindo vocês, só eu sei o como e fez bem estar ali assistindo vocês semanalmente. Eu queria perguntar pra vocês duas coisas, a primeira é, como é que surgiu a ideia de começar a fazer essas lives durante a pandemia, e como é que foi o processo pra vocês com essas lives, no que que auxiliou, no que que pode contribuir pra vocês no trabalho de vocês, as lives? Bom, a gente começou a fazer até diariamente, logo na pandemia, a gente tentou, e ficou por algum tempo, talvez no primeiro mês, fazendo todo dia, de segunda a sexta, no sábado e domingo. E foi muito por uma necessidade pessoal nossa mesmo, de conexão, né, com a espiritualidade, a gente também tava muito confuso, muito desnorteado, acreditando, né, nós temos a nossa convicção de que as coisas acontecem com alguma razão, que a gente imediatamente pode não entender, mas assim, a coisa não tá desgovernada, o planeta tem um capitão, né, tem um comandante, sei lá, tem alguém no leme, e esse alguém não é qualquer um, então a gente sabe que as coisas não acontecem de improviso, não acontecem, né, intempestivamente, acontecem porque são programáticos, que precisam acontecer dentro das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio e tudo mais, e resultado também da lei de causa e efeito das coisas que a gente faz por aí. Mas mesmo assim, humanos que somos e bem, como é que chama, atrasadinhos que somos também, a gente também fica apavorado, né, com medo, e aí junto com a galera nas lives, a gente lia o livro dos espíritos e ia encontrando respostas juntos pra essas questões, né, exatamente reforçando essa certeza de que a gente poderia estar, sim, no momento crítico da história da humanidade do planeta, mas também no momento de renovação, de convite à reflexão, né, de convívio com a família, o que pra muita gente foi complicado. Uma ajuda mútua, né, porque fazia bem tanto pra vocês quanto pra gente também. É, a gente estava lá e era uma coisa meio, era um pedido de ajuda também, junto com, foi uma coisa muito legal, aí depois a gente passou a fazer semanal e a gente já fazia antes da pandemia essa leitura do livro dos espíritos, né, e aí a gente só retomou mesmo a, que a gente volta e meia, fica com, não consegue ficar sem tempo e para, agora mesmo está no período, esses intervalos assim que as lives param, mas a gente espera voltar em breve, porque dá muita saudade, com o tempo a gente foi criando muitos amigos ali, que eles acompanhavam e sempre voltavam e a gente já conhece pelo nome, ali pelo chat da live. A Gabriela era uma galanhã, a zebrinha, a zebra, tinha um animático. E, gente, como é que surgiu, né, a proposta do espaço cultural Amigos da Luz? E quais são as atividades que vocês estão pensando para esse espaço? Esse é um sonho, a gente sempre quis ter uma casa, né, Amigos da Luz surgiu a gente ensaiando na casa do Fabinho, às vezes na minha casa, casa do Alex, na sala de casa deles, isso com as peças, né. As produções também, a gente tinha o equipamento guardado em casa, então ficava aquela coisa assim muito artesanal, o que é legal quando você está começando, mas com o tempo, com o volume de produções que você se propõe a fazer, ter uma sede é muito importante. Então, a gente procurou ter essa sede, por muito tempo não conseguimos, porque é caro manter, e achamos um lugar muito incrível, no Rio Cumprido, uma casa que tinha sido antes também de uma produtora e de um grupo de teatro, então tinha uns espaços muito adequados ao que a gente queria, que era que tivesse uma sala de espetáculo, mesmo que fosse pequenininha, e hoje está lá, que é o espetáculo Fim, que a gente vai falar daqui a pouco, e tem o nome, essa sala do nosso querido Cid, esse saudoso amigo que já desencarnou, então chama sala Cid Negrilho, sala Cecília Negrilho, sala Merente, enfim, e tem também uma sala, nós fizemos um estúdio, onde vamos gravar podcasts também, aquela mesa, bem flow, todo mundo seguiu, a gente fez igual, botou aquele espuma na parede, enfim, velamento acústico, um equipamento bem legal, de áudio, de tudo, tem espaço para camarim, tem salas de aula, onde a gente vai administrar oficinas de teatro, de roteiro, de áudio visual, de tudo, né, Fabinho, de culinária, mas onde a gente vai trazer, convidar a galera que queira também, junto conosco, aprender sobre esses ofícios tão importantes da arte, seja escrevendo roteiro, escrevendo peça, fazendo, gravando, editando, é onde a gente pretende, não só exercer o nosso trabalho, mas também multiplicar os trabalhadores, é essa a ideia. Olha, gente, o espaço de vocês é muito bom, tive a oportunidade de estar lá na semana retrasada, conhecer cada um dos locais, o espaço onde está, é no teatro, o espaço onde vão ser gravados os podcasts, né, o Alex, inclusive, estava lá ensaiando na hora que eu subi, na parte de cima, eu fui conhecer o espaço, o Alex estava numa sala lá ensaiando na hora. E assim, gente, vocês estão com um espaço muito bacana, e assim, quem está ouvindo agora o Espaço Jovem, vá conhecer o espaço Amigos da Luz. E por falar do espaço Amigos da Luz, vocês estão lá no espaço com uma peça em cartaz, né, que é a peça O Fim, né, como é que surgiu a ideia da peça O Fim, e quais são os dias que vão estar em cartaz a peça? Sobre o fim? É o que ele perguntou, você precisa atenção, estamos no... Legal, 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 não desdobra, desdobra, olha, aperta, você acha que está aqui, já está no hospital. É, mas desde criança eu sou assim, então, o Fim, a gente teve essa peça na época da pandemia, foi escrita pelo Fabinho na época da pandemia, a gente viajou para a Mostra do Teatro Transcendental em Fortaleza, viajamos no Ceará com ela, e tinha dentro dessa peça, falava um pouco da pandemia, né, a gente tirou essa parte porque já ninguém mais aguenta falar de pandemia. E o Fim fala sobre uma relação, entendeu, um casal, que eles estão aí discutindo a relação, que é o que acontece com todo mundo, com todos os tipos de casais, entendeu, a relação deles, desde quando eles se conhecem, os prós, os contos da relação, e a peça vai se desenrolando de uma forma que tem coisas engraçadas e também coisas bem para você refletir, né, uma coisa, uma parte emocional bem forte, eu não posso também dar spoiler porque se eu acabar, vou cortar o vídeo da meada e ninguém vai querer ver. Mas eu digo assim, eu faço a peça, já desde que a gente começou, essa é a peça, a única peça que eu, assim, realmente me emociono muito, entendeu, eu para ator, eu estou vivendo aquilo ali, a emoção está flor da pele, então vão assistir, entendeu, está bem legal. Alex, acho que não só você, né, eu tive oportunidade de estar podendo ver o espetáculo, o espetáculo está muito emocionante, ele ao mesmo tempo que ele tem humor, é um espetáculo que, assim, ele mexe emocionalmente com quem está vendo, porque ele toca em questões reais que acontecem no dia a dia, né, então, assim, vocês estão de parabéns pela peça, Fabinho também está, também, lá na peça, né, dando um pouco de spoiler, também está na peça. É, parece o Lácio, está sempre lá, por exemplo, está fazendo vários personagens. Estou também, e é como o Leonardo está falando, a gente, nessa peça, tenta trazer a problemática do convívio mesmo, né, a gente aprende que o nosso Mestre Jesus é o nosso modelo, guia, né, do Espírito, a gente aprende isso. E o ensinamento que ele traz, se a gente pudesse sintetizar, é o humor ou o próximo, né, do Matheus, todas as coisas, o próximo, como assim mesmo, e o próximo mais próximo, aquele que mora com a gente, convive o dia a dia, aquele que a gente não consegue segurar a máscara por muito tempo, da nossa hipocrisia, conhece todos os nossos defeitos, vai, né, cada dia conhecendo mais, esse convívio pode se tornar muito difícil se a gente não abre mão do orgulho, do egoísmo. Então, nessa peça, a gente fala de duas pessoas que se amam muito, de verdade, mas esse amor acaba se tornando, acaba sendo ameaçado exatamente pela vaidade, pelo orgulho e pela dificuldade de ceder quando a gente é, pelos medos de perder, pelo sentimento de posse, que a gente tem um pelo outro, muitas vezes num relacionamento a dois, isso aí é o grande problema, né, o sentimento de posse, o ciúme, se torna tão, atira tanto a cor da beleza que é o relacionamento amoroso a dois, romântico a dois, e é isso, é bem romântico, né, bem romântico, tem altos temas, referências ao cinema, né, a filmes de romance, comédias românticas, isso é bem legal, dá um, dá um, dá um, dá pra assistir pra esse casal, é, e pessoal, quais vão ser os dias que a peça vai estar em cartaz, e como é que o pessoal pode estar adquirindo aí os ingressos da peça? Bem, a peça estará em cartaz todos os finais de semana do mês de outubro, então, oito e nove, e os próximos finais de semana que eu decorei, mas lá no site, em esse dezesseis, né, no final do dia trinta, é, o último é vinte e nove e trinta, né, que acaba, aí a gente vai estar todos os sábados e domingos às dezenove horas, e o site tem, o site amigosdaluz.com, tem a venda lá, amigosdaluz.com, você pode entrar, é, amigosdaluz.com barra teatro, já vai direto, e aí lá tem todos os dias, lá você já pode reservar seu ingresso se quiser, tem desconto, um descontão bom, se comprar antecipado, e é só apresentar lá no dia da bilheteria, que já pode entrar, pronto, e no dia também vai estar venda, no dia também vai estar venda, mas aí no dia qual é o risco de ter, já desgotado, no dia não tem promoção, então, a gente consegue se o pessoal puder comprar antes, é melhor. O espaço, amigosdaluz, fica no Rio Cumprido, na Rua Campos da Paz, número 105, lá no Rio Cumprido, no site tem, é, lá nessa parte onde você vai comprar o ingresso, você vai receber o ingresso no e-mail, e no ingresso tem o horário, tem o endereço, a peça começa às dezenove horas, e vai até umas oito, dez, mais ou menos. Aí pode chegar um pouco antes, porque tem um espaço legal para vocês conhecerem o espaço, tem uma cantina com comidas gostosas, para quem quiser, né? Isso, e a gente vai ter papo também. Isso, que eu vou estar lá recebendo vocês, e vai ser um prazer conhecer os ouvintes do espaço jovem, como nós recebemos lá o Leonardo Pimenta. E, gente, vocês que, além de assistirem um bom espetáculo, vocês também adoram comida, né, porque Espírita é assim, Espírita adora comer, onde tem comida, Espírita está. Então, assim, a cantina dele, gente, tem cada coisa maravilhosa lá, Ana Matheus, que também está ajudando lá, né, na cantina, vai estar lá atendendo vocês. E outra coisa, pessoal, o Fábio falou, né, sobre o período que ele frequentou a juventude, depois foi a comer herde, como é que foi isso para você? Uau, foi incrível, eu conheci o Espiritismo com 14 anos, por causa de uma amiga, no colégio meu ponto, eu estudava lá, e uma amiga, ela é Espírita, eu não sabia. E a gente precisou fazer um trabalho, esses trabalhos em grupo, né, e aí, a gente combinou de ir na casa dela. Nessa época, a gente usava as cartolinas e fazia, e tal, assim, 14 anos, a gente tem que ser. Que era de ciência. É, uma coisa assim, mas assim que era cartolina, aquelas coisas, assim, a perna, a babadina, cartolina, fogo, isopor. Ai, gente, que bom que existe hoje um laptop, um tablet, um powerpoint. Folha de papel massa com palco. Folha de papel massa. Então, estávamos lá fazendo essa desgraça de trabalho de escola, e eu vi no quarto dela, assim, o livro dos espíritos, que nessa época era uma edição que tinha umas montanhas, assim, na capa, eram duas realidades, uma montanha, uma coisa meio obscura, e aquele nome me chamou a atenção, livro dos espíritos, eu já chamo que era um livro de magia, de alguma coisa assim. Aí, eu comecei a folhear o livro, aí vi que era aquele sistema de perguntas e respostas, e as perguntas que eu tinha muita vontade de fazer. Lá, a primeira, o que é Deus? Tipo, eu, caramba, aí fui encontrando perguntas que me interessavam muito, também eram dúvidas minhas, e aí ela me perguntou se eu queria emprestar o livro, eu aceitei, levei para casa, devorei o livro, devorei. Eu pulei para o Legômenos, não façam isso, mas eu pulei, mas depois eu li. Eu estava interessado nas questões, mas devorei o livro, e aí fui procurar uma cidade, um centro, nessa época, o primeiro que eu conheci foi um centro chamado Barão de Cotegipe, em Nova Iguaçu, que eu não sei se ainda existe, há muitos anos, dali conheci a galera de Mesquita, que tinha movimento espírita também, Mesquita é um município vizinho de Nova Iguaçu, lá na Estrada de Damasco, várias casas espíritas ali, e uma pertinho da outra, então os jovens se conheciam e conviviam muito, né? E aí comecei a frequentar, dali teve a Comércio, fui a primeira vez da Comércio e fui completamente apaixonado, e eu que sou um cara que amo carnaval, carnaval de rua, de bloco, de poder me fantasiar, sempre gostei dessa parte lúdica do carnaval, embora a gente saiba que o carnaval seja uma questão bastante polêmica dentro do meio espírita, divertir-se ou não no carnaval e tal, eu sou um dos que acreditam que o carnaval, ou qualquer outro evento, vai estar de acordo com a nossa afinidade, se você atrai aquilo que não é bom, enfim. Mas alguns também falam, é, mas também não vamos facilitar, tá com a moral tão alta, assim, que você consegue ficar ali numa boa? Bom, eu não sei, mas eu sei que eu sempre gostei de samba, sempre gostei de cor, sempre gostei da turma na rua. Mas a Comércio foi a única coisa que conseguiu me tirar do carnaval, eu ia feliz, minha mãe não entendia nada, minha mãe não era espírita, eu ia com o CIEP, a primeira vez foi no colégio, o Joana de Ângeles, ele era em Queimados, e o Polo V, que eu era parte, né? E depois passou a ser num CIEP na palhada na Lua Sul. Minha mãe, Fábio, você vai passar cinco dias do carnaval num CIEP, na palhada, num calor desgraçado, mas vai ser colchonete pra ficar rezando, que nem um monge. Não, mãe, não é rezando, é vivendo todas as coisas, é, fazendo rodinhas, recrutando, ela, tá bom, vai. E aí, fui, aí, fui até os 16, 17, 18, é, uns três anos como confraternista. Depois eu teria que ir como trabalhador, aí eu fugi. Agora fui mais. Pelo nome do trabalhador. Mas vai, eu falei. E agora, iremos para um rápido emvervalo, e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. 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 Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Fabinho, foi muito bom você ter falado da Comerge, porque realmente é assim, pra quem não frequenta Comerge, quando sabe que a gente vai pra Comerge, o pessoal fica justamente admirado da gente ficar cinco dias naquele espaço. Pra você tomar um banho, você tem que entrar numa fila gigantesca. Pra você comer, você tem que entrar numa fila gigantesca. gigantesca, e muita gente pergunta pra gente, mas você vai lá pra isso, sim, porque é um espaço bom. É, não dá pra explicar. Eu lembro que a gente, no último dia, era uma choradeira. Sempre, sempre, sempre. Era uma choradeira, deve ser até hoje. A gente, nossa, ninguém queria ir embora. E legal que você saía assim, elevadíssimo. Eu lembro que eu saía querendo ajudar a humanidade, eu queria ser a Mário Tereza, eu queria, sabe, eu saía assim, mas isso durava uns três dias também. Depois já enfiava o pé na lama, porque a coisa vai gastando. Mas você sai, se você consegue fazer a manutenção dessa boa energia que a Comerge proporciona, né, que a gente sai tão recarregado disso, se a gente consegue fazer a manutenção, como é que é a manutenção dentro disso? É a conduta, é como a gente age. E eu, infelizmente, embora seja uma pessoa de uma conduta exemplar, eu sou rodeado de pessoas com uma conduta muito difícil. E você, Alex, como é que você conheceu o Espiritismo? Então, eu fui criado em Catolicismo, eu era já no Colégio Freire, mas eu não tinha aula de religião, mas pra mim não respondia as minhas dúvidas, as minhas questões. Então, quando eu comecei com 16, 17 anos, eu comecei a ler, entendeu? Eu li sobre Budismo, li Candomblé, comecei a ler sobre Umbanda, li sobre Espiritismo e eu gostei. Aí foi aí que eu achei as respostas, as minhas dúvidas, né? E foi assim que eu comecei. Mas eu nunca fui comer. Não, você já era velho do Espiritismo, não era? É. 17 anos. Acho que 17 anos. Foi logo um tempo atrás. Ele foi contemporâneo. Com uns 10 anos atrás. Eu, o povo, os dois juntos começaram, Camille Flamarion, tudo a mesma galera. Coisa de 10 anos atrás. León Denis, era a mesma mocidade, Alex. É, isso, outras encarnações. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 17, então aí eu comecei, entendeu? A ler, entendi. E foi assim que eu comecei, entendeu? Mas não fui de comércio, assim, igual o fato. Também nunca gostei de carnaval, tipo, a caramba. Ah, é? Não gostei não. Eu gosto de assistir desfile. Ah, é. Bonito. Então, gente, muitos dos jovens se inspiram em vocês, no trabalho que desenvolvem, na parte artística, tal. Qual seria a dica que vocês dariam pra essa juventude que tá começando agora, e pelo teatro, e pelo humor? Quais são as dicas que vocês dariam pra eles? Não se espelhem na gente. Você falou isso, me deu um frio, mais chupinha. Eu também, até doeu aqui. Meu Deus do céu. Gente, eu tô roubado, eu vou desencarnar. Não é? A responsabilidade dessa, imagina. Não, não. A gente é muito errado. A gente faz direitinho, faz as coisas direitinho, vai lá aprender, refletir, bota em prática, bota em prática. A gente precisa, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz. Isso é o inferno da minha vida. Eu sou espírito, acredito totalmente. Nós temos paz, espiritismo, na existência de Deus, na sobrevivência da alma, depois da morte, tudo isso tudo. Mas eu, de fato, não vivo como se fosse uma realidade. Isso é um grande problema. A Nete Guimarães, uma palestrante conhecidíssima, maravilhosa, ela sempre bate nessa técnica e concordo muito. A gente é espírita, assim, meio que de rótulo, sabe? Por que a gente não considera esses fundamentos no dia a dia? E isso é uma coisa que a gente tentou fazer muito no Amigos da Luz dos Esquetes, mostrar no cotidiano como a gente pode aplicar na prática mesmo o conhecimento espírita. Porque ele não pode ficar reservado só a quinta-feira, a hora que eu vou lá no centro de noite, tomar passe, ouvir palestra, beber água fluidificada. Não. A gente precisa realmente o quanto antes, porque a gente está num momento de transição, a gente está num momento de construção, de reconstrução do planeta, do mundo, né? Então a gente precisa participar disso. E para participar disso tem que usar essa ferramenta maravilhosa que a gente herda dos grandes pensadores aí. Quem acha que o Espiritismo nasce, ele nasce com Kardec, mas as suas bases, os seus precursores, lá atrás, os grandes filósofos, Sócrates, enfim, Platão, tudo isso é uma dádiva da divindade para que nos formasse, e nos ajudasse a superar as próprias bases. Eu fiquei falando aqui, me divagando muito, mas o que a gente aconselha a galera jovem que quer começar a fazer conteúdo, a divulgar o Espiritismo, que faça sem medo, entendeu? Não se preocupe se o primeiro trabalho que você fizer não alcançar aquilo que você espera, porque a gente tem, a gente sempre quando começa a fazer alguma coisa, não sei se vocês são assim também, mas acaba sendo muito autocrítico, né? A gente tem uma expectativa, e aí se você não consegue alcançar aquilo, para, não faz mais, se envergonha, não, 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 experimente fazer, não tenha medo, é, e nem assim, de início, você quer dizer perfeccionista, porque não existe perfeição, você tem que fazer, tenha vontade de fazer, bota o conteúdo, né? Isso. O negócio é legal fazer um conteúdo que você realmente veja que está passando coisa boa, entendeu? E que você goste de assistir, sabe? Não copie algum grupo, só porque esse grupo ou pessoa tem um número X de views ou de seguidores, não, produz o tipo de conteúdo que você gosta de assistir, você gosta de ver, né? Se você gosta de música, componha, se você gosta de vlog, faça vlog, se você gosta de live, faça, live de game, por que que não dá para fazer uma live de game, misturar com isso? Dá, assim, espírito está em tudo, nós somos espíritos, né? Você coloca ali a temática de um videogame, de um game, mas todo game tem uma história, né? A gente tem um vídeo desse, não tem um casal brigando que até eu e a Sony tem uns espíritos jogando, Fora isso também que a gente acaba se tornando às vezes, como é que se fala, bonequinhos, joquetes na mão do pano espiritual. Eu chutei aqui live de game, não sei como é que isso pode ser, mas se você buscar, escarapunhar, sei o que você gosta de fazer, mas você quer ainda sim falar de espiritismo, de repente dá. Mesmo que você já vá assim, enquanto você está jogando, você está falando lá, está dissertando sobre alguma página do evangelho, porque isso vai alcançar pessoas que talvez não fossem parar para ali, né? Seja diferente, né? Da forma como você gosta, como você melhor se expressa, né? Sim, é isso aí, acho que o negócio é fazer. E disciplina, que a gente não tem. Mas assim, Fabinho, eu achei bacana que você estava falando com relação a essa questão, né? Das vezes a gente se preocupar com algumas coisas, é uma coisa que a gente tem aqui no Espaço Jovem. Quando a gente vai gravar, muitas vezes, tanto o Vitor, quanto a Gabi, quanto a Alice, e eu também, a gente fica preocupado com essa questão da perfeição. E não existe perfeição. Não. Eu falo muitas vezes isso até no Movimento Espírita, que eu participo de alguns trabalhos do Movimento Espírita, e o pessoal no Movimento Espírita tem esse hábito. Ah, tem que ser tudo perfeito. Não é. A vida não é perfeita. Se fosse perfeita, a gente não estava nem aqui, né? A verdade toda é essa. E aí, eu queria até aproveitar que a gente está falando essa questão de perfeição ou não. A gente tem notado, né, que as juventudes espíritas, elas não têm estado assim tão cheias. Está vendo um esvaziamento nas juventudes espíritas? E vocês trabalham muito essa questão, né, da juventude na Casa Espírita, no canal de vocês. O que vocês avaliam que está acontecendo no Movimento Espírita para estar tendo essa debandada toda? O que falta na Casa Espírita? Olha, eu acho que isso é reflexo de uma coisa maior, né? Eu acho que nesse momento de transição que a gente está, as pessoas, em geral, estão cansadas de hipocrisia, né? Tipo, cansadas do tal do túmulo caiado por fora e tal. Isso a gente vê na política, isso a gente vê nas relações entre família, os papéis de autoridade mesmo estão sendo questionados em relação a isso, né? e aí a gente vê às vezes o jovem perde um pouco o sentido para o jovem observar. Não tem uma abertura, né? É, estar na Casa Espírita, ouvir uma palestra com a qual ele não se identifica, nem com a linguagem, nem com a tema, nem com nada daqui. É que não tem uma atualização, né? Na verdade, tem tido, na verdade, assim, o que a gente passeou aí pelo Brasil e conheceu algumas casas até com as peças, a gente vê um esforço bastante relevante para modificar, para atrair, para fazer com a linguagem de mim, porque eu, quando cheguei na Casa Espírita, em alguns lugares, né? Tem, mas tem, gente. Eu estou falando, o que a gente rodou, eu, assim, no meu ponto de vista, eu vi em alguns lugares que existe essa abertura, mas outros não, outros já se assustavam que eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, acho que falta isso, acho que falta uma maior abertura para os jovens, eu acho que falar a linguagem do jovem, deixar o jovem se expressar mais, entendeu? Que ainda existe essa velha guarda, digamos, essa velha guarda que ainda monopoliza e que leva, igual em outras religiões, entendeu? Acaba que estraga, entendeu? O verdadeiro sentido e a parte das pessoas, que as pessoas estão com outra consciência, outra ideia, entendeu? Que antigamente as pessoas achavam que era medo, que hoje em dia as pessoas não tem, então eu acho que falta isso abrir mais a cabeça das pessoas, é aceitar se atualizar. É, tem uma galera, umas pessoas, né, que tenta atualizar, mostrar com uma coisa mais jovial, até esse cara aí que vocês mencionaram, o Tiago Brito, assim que se chama? Esse cara aí, nosso amigo, Tiago Brito. quando vocês começaram a lançar no canal, inclusive eu lembro de uma polêmica dessa, dessa tipo, nossa, eles estão unindo espiritismo com humor e uma gente, tipo, achando que não dava para misturar uma coisa com a outra, como é que vocês lidaram com isso, com essa reação inicial? Ah, a gente imaginou que teria realmente alguma pessoa questionando, na verdade, a gente achava até que teria mais, pelo menos assim, as pessoas eram educadas o suficiente, eu falo das nossas costas, como diz o Suassuna num vídeo que viralizou aí, ele acha de extrema falta de educação você falar mal da pessoa na cara dela, você vai falar quando ela está de corte. Então, a gente pouco teve de embate frente a frente com esse tema, tivemos, chegamos a ter também. Como a gente teve muita abertura, né? Pois é, as maiores aberturas foram do seu Franklin, da fake, enfim, a gente teve muita abertura, acho que mais abertura até do que a crítica, a crítica a gente tem, teve tem que ter mesmo, senão a gente não se melhora, mas a crítica é aquela crítica que está ali para te fechar a porta mesmo, para te desmotivar, a gente teve pouco disso, mas a grande questão é que as pessoas separam a própria filosofia de vida que o Espiritismo é numa caixinha e guarda no armário, isso não tem cabimento, cara, o Espiritismo se aplica no humor, claro que sim, como se aplica em qualquer coisa, qualquer coisa, nós somos espíritos, já começam por aí, encarnados, mas somos, então qualquer coisa a gente faça, qualquer expressão artística, qualquer gênero artístico, qualquer obra possível do ser humano é capaz de usar o Espiritismo como um fio condutor de uma boa mensagem, então. E o humor, então, acho que é uma forma mais fácil de você assimilar, de você enxergar as suas mazelas, que essa era a nossa ideia, mostrar as nossas mazelas, de a gente enxergar naquele personagem indo daqui daquela situação, entendeu? É mais fácil de você ver uma coisa tensa, rezada, ah, não, se você fizer isso vai acontecer, não, você é um ser humano que você erra e está ali suas mazelas na sua cara, entendeu? Que todo mundo pratica, todo mundo faz. Isso aí. Fábio, então? Vocês estavam falando sobre essa questão, né, tanto da linguagem quanto também de se estar chegando ao jovem espírito de uma outra forma é algo que a gente fala muito aqui no Espaço Jovem, porque não dá, hoje uma reunião pública não tem mais como ter uma reunião pública com uma linguagem que não chega até o jovem, que não chega até o público, né, porque o público da Casa Espírita hoje é um público diverso, não é só o jovem que vai ali, às vezes é um frequentador novo que não conhece a Casa Espírita, não conhece o Espiritismo e naquele momento chega lá e tem uma palestra, uma reunião pública que está com um tema que não é um tema que seja atrativo, a pessoa não vai mais voltar. Então, assim... Vai achar um saco aqui. Vai. Não, e a gente mesmo já não tem mais... Eu já não consigo me... Assim, a menos que eu modifique a maneira de falar, eu já não me sinto mais capaz de me comunicar com um jovem de igual para igual. Eu já tenho 42 anos, então já estou um pouco longe disso. Agora, a alegria e a vontade de fazer do jovem é impressionante. E isso a gente tem que aprender com eles. Quando um jovem está de fato motivado e assume uma tarefa, você pode ter certeza que aquilo vai acontecer. A gente já teve uma turnê no Sul, lá em Curitiba, foi toda organizada pela cidade e foi uma das turnê de maior sucesso. Porque o jovem é muito competente, ele está motivado, mas criar essa motivação exige um ambiente onde haja espaço para questões que o jovem vai trazer. Ele vai trazer questões polêmicas, vai trazer só... Aliás, não só o jovem, a criança. A gente foi, uma vez, visitar uma evangelização infantil, isso virou até um vídeo do canal também, que chama Evangelização Infantil. E a gente foi para responder perguntas da criançada, achando que eles iam perguntar como é que a gente grava os vídeos, sobre como é que é ser ator e tudo. Sabe qual era as perguntas? Era tipo... Como é que é, Fabinho? Sobre... Não sei como é que surge um papo lá que era sobre pessoas com problema mental, com uma doença mental. O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A pessoa com uma doença mental, ela é responsável pelos seus atos? Como é que fica o livre-arbítrio? Era esse nível de pergunta. Sem brincadeira. Não era com essas palavras. Não era com essas palavras. Mas, sabe? Era isso que a gente queria saber. Mas nas peças mesmo. Você lembra que as crianças interagem com a gente? Tem peças que a gente vai, as crianças... Foi no Ceará, não foi? Que a garota começou a interagir com você. Foi. Ela começou a falar coisas da peça, assuntos que a gente ficou parado. Isso foi uma apresentação no Ceará da peça Morrendo e Aprendendo. é uma peça que a personagem que eu faço, que é a Lourdes, ela tem alguns momentos de diálogo com a plateia. Mas onde a plateia geralmente não participa muito, ri, fica sem graça, responde uma coisa ou outra. E a menina, não. Simplesmente desceu a lenha, né? Falando, dando uma baita lição sobre moralidade, sobre perdão. Falava sobre perdão. Porque ali são duas irmãs que não se perdoam e tal. E ela falando da necessidade de perdão belíssimamente. toda a plateia se emocionou, foi incrível. Então o jovem é muito competente. Você precisa de espaço e um pouco mais de alegria. O adulto é muito chato, né? A gente vai ficando amargurado. Os boletos que tem pra pagar, a gente vai ficando muito amargurado. É isso. E Fabinho, e Alex, o material de vocês, que vocês produzem pro canal, ele é muito bom pra você trabalhar com evangelização. Eu mesmo trabalho lá com jovens, já trabalhei também com a infância. Assim, é um conteúdo, cara, muito bom. vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem no canal de vocês e que continuem sempre inovando, porque a gente busca justamente isso, essas inovações. E voltando a falar do Espaço Amigos da Luz, quais são os próximos projetos de vocês pro Espaço Amigos da Luz? Nós vamos, já no ano que vem, começar as oficinas, teremos cursos de teatro, oficina de teatro, cursos de interpretação pra vídeo, roteiro, criação de personagens de humor, já vamos começar os podcasts também a acontecer, deixa eu me lembrar o que mais. Continuam as recitações, vamos manter a sala de espetáculo sempre com alguma peça interessante, nem sempre no Amigos da Luz, para procurar trazer também outros grupos, para que se apresentem lá e a gente possa trocar também, acho que é isso, por enquanto, por enquanto é isso. Ah, fora a produção dos vídeos e a gente espera também algumas coisas, alguns produtos maiores como foram as experiências que a gente teve de tentar fazer como especial de Natal, que é um filme que a gente fez maiorzinho, até o Victor participou com a gente, voltar a fazer os formatos maiores assim, acho que são os projetos principais. E quem quiser só visitar o espaço, como é que faz? Consegue só chegar, tem que agendar o horário? Se alguém quiser saber como é que é, como é que faz? É, os dias de apresentação são mais fáceis de estar lá, por enquanto a pessoa aí no dia, como a gente não está com a agenda do espaço definida, isso só vai acontecer provavelmente ano que vem, com atividades todo dia, pode ser que a pessoa chegue lá e a gente não esteja, mas final de semana é certo a gente estar porque tem a apresentação de Tiago, então a gente vai estar lá sempre e depois no almoço estamos lá. Então vai ser fácil para receber a galera, é só chegar mesmo, tomar um café, se a gente estiver ocupado só vai falar para o pessoal assim, vamos conversar, mas vamos ter que ajudar a gente a trabalhar aqui, montar luz, porque nem coisa para fazer, louça para lavar, mas a gente vai ter uma ideia, vai ter um papo, e assim gente, da última vez que eu fui, tanto o Fabinho, quanto o Oliveira, falam assim para mim, olha, vai ficar à vontade para conhecer o espaço, eu vi mesmo conhecer o espaço, foi assim que eu encontrei o Alex no corredor do segundo andar. É, pode ser que você encontre alguém de cueca correndo para lá e para a casa, trocando de roupa, se for no meio da peça, pode ser. Mas gente, olha, o papo está muito bom, mas a gente está chegando ao final do programa, mas antes a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os ouvintes aqui do programa Espaço Jovem. Bom, posso então, o Alex? A minha mensagem, gente, é uma coisa que eu estou tentando me policiar também para fazer, é isso, aplicar a nossa filosofia no dia a dia. A gente ouve falar em reforma íntima, a gente ouve falar em uma... Tem nome para tudo, mas eu não sei que nome vai ter isso, mas a gente precisa melhorar a nossa qualidade de vida e o Espiritismo é uma ferramenta muito importante para isso. Nesse momento conturbado de truculência, até na política, na discussão política, que a gente consiga ter entendimento, paciência, lembrar que todos somos irmãos, não importa, ser capaz de ouvir as opiniões contrárias com respeito, sem se omitir, é claro, colocando a própria opinião, mas sempre tentando procurar uma maneira sadia de fazer isso e construtiva, porque é um momento tão sensível, parece que a sociedade inteira está tão à flor da pele que quando a gente chega um pouco mais enfático em algum tema, pode machucar alguém. Então é preciso ter muito cuidado agora, falar as coisas com muita serenidade e se não for possível não falar nada. Enche a boca d'água, igual o filho do Chico, fecha a boca, não fala nada. Às vezes o silêncio é melhor. E manter aí a conexão com o auto, que isso nos ajuda sempre a prece, a meditação, as boas ações, isso nos fortalece a fé e a vida. Aí eu falo, eu assino tudo o que você falou. Eu vou falar primeiro então, porque aí é muito fácil quando eu assino. Respeito, respeito, respeito é como é que você sabe. Então vamos falar da peça, gente, recapitulando, Boa Campos da Paz 105, sábados e domingos às 19 horas, todos os finais de semana de outubro, a peça fim. Isso aí, vá que você não vai se arrepender, se divertir. amigosdaluz.com barra teatro, os ingressos à venda. Pessoal, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje. Gente, a peça fim está um barato, vão lá, vê a peça, a peça está muito boa, principalmente você, casal que está há pouco tempo, que está há bastante tempo, ou que está há um tempo maior, é importante lá, porque o que eles abordam lá tem tudo a ver com os relacionamentos aí. Ou você que ainda não está no relacionamento, pode também se inspirar também. para todos os tipos de casais. Pois é. E, gente, o Espaço Cultural Amigos da Luz, ele fica ali na Rua Campos da Paz, número 105, e a peça vai estar todo mês de outubro. Então, pessoal, não deixe de conferir mais informações, vocês também podem ver através do canal do Amigos da Luz, canal.amigosdaluz no Instagram, também dá uma olhada também no Facebook. E é isso. Fabinho, Alex, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Obrigado, obrigado a vocês pela companhia, pela oportunidade. Um grande abraço para todos e beijos. E eu assino embaixo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos do Espaço Jovem aqui nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.